Bom, eu estou diretamente aqui no Parque Dona Lindu, certo meu povo? É porque está tudo apagado aqui, não dá para vocês lerem, certo? Não dá para ler aqui, né? Vocês estão vendo a maravilha, que é o meu Recife, pense no lugar bonito, certo? Acredito a boa viagem, certo? A vida é boa viagem. E essa coisa, e essa maravilha aí, feita por Deus? Vem! E tem camarada, vem criticar o meu Recife, o meu Pernambuco, tantas coisas lindas tem no meu Pernambuco, certo? E tem alguém que falar. Ó, ei! Ali está minha esposa, meu neto, minha filha. Minha filha está de corte, não é? A minha filha... Está achando até amanhã tarde? Vou falar do meu Recife. O meu Recife tem coisas maravilhosas, certo? É um pedacinho do céu, meu Recife. Tem praias, certo? Olha que coisa linda. Que praia maravilhosa. Mas vamos só viver a praia. Tem mais coisa para você curtir dentro do meu Recife. Certo? Tem mais coisas maravilhosas para você curtir no meu Recife. Tem mais beleza. Certo? Para aqueles que não sabem em outros lugares, isso aqui é a Praça Dão Lindu. Certo? Onde eu mostrei ali aquela espalda ali. Certo? Do retirante. Que saiu do interior. Em busca de trabalho. Ó, meu Pernambuco. Ó, bichinho. Tchau, bichinho, tchau, 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 tchau. Talvez vocês não conheçam. Mas talvez... O camarada aqui... O nosso camarada aqui é gente da gente. Luiz Inácio Lula da Silva. Posso fazer esse nome lindo aí. Dona Linduco. Bora? Vem comigo, meu Pernambuco. Vem comigo. Vem comigo, vem. Vem. Essa aqui é a coisa que eu acho lindo. Essa é a beleza do mar. Água azulzinha. Certo? A quentura do mar. O mar é quente. Quente com mais mulheres. Com mais mulheres do meu Brasil. Certo. Uma mulher de sua cultura.